A dona Maria das Graças, infelizmente, perdeu seu filho Marcos Vinícius da Costa Barros, de 17 anos, em uma escola na Zona Leste de Terezina. Hoje ela sofre, tem enfrentado uma situação difícil, sentindo muita falta do filho. E a SHB Cosméticos Shopping da Beleza realizou um dia de beleza à dona Maria das Graças. Olha que legal! Vamos ver como foi esta transformação. Olha, a gente fala direto aqui do escritório do grupo SHB. E estamos aqui com a Elisângela Viana, ela que é proprietária dessa rede de cosméticos e também está sempre engajada, envolvida com projetos sociais. E hoje a gente vai desenvolver mais um. Não é isso, Elisângela? Tudo bom? É verdade, tudo bem. Hoje a gente vai ter uma história aí, para a gente poder estar revelando essa história de uma senhora, uma história de superação. Na verdade, ela ainda está passando por esse período de superação. Ela não superou ainda, definitivamente, essa cena, essa história que a gente vai contar agora. E essa senhora se chama Maria das Graças. Ela perdeu o filho dela, precocemente, com 17 anos de idade. O filho dela foi assassinado. Até hoje ela não conseguiu encontrar o motivo do crime. E essa história dela me chamou muito a atenção. E nós da SHB, a gente não é só um grupo que quer vender. A gente quer também proporcionar dias felizes na vida das pessoas. Porque, como eu falo, não é sobre o nosso sucesso. É sobre a gente ajudar pessoas que realmente precisam da gente. Então, eu acho isso. Quando a gente tem essa luz e a gente consegue agregar essa luz, vai iluminar a vida de outras pessoas. Então, as coisas funcionam da forma que Deus realmente quer. E Ele abençoa. E é isso que a gente vai fazer hoje. A gente vai agora na casa dela. Vamos lá. Então, para lá. Vamos para o bairro Santa Bárbara conhecer um pouquinho mais sobre a história da nossa entrevistada de hoje. Vamos lá. E estamos com uma cúmplice, que é a Bárbara. A Bárbara é vizinha da Maria das Graças. E isso, por que ela merece ganhar essa transformação, Bárbara, na sua opinião? Porque ela é uma pessoa maravilhosa. Ela tem um brilho espetacular. Que, infelizmente, aconteceu o que aconteceu. A história dela vai ser contada pela força de vida dela. Por ela ser uma pessoa maravilhosa, incrível. Ela merece tudo o que há de bom para ela receber. E a gente está aqui invadindo sua casa, viu, Maria das Graças? Mas por um bom motivo, não é isso, Elisabeth? Por um bom motivo. Eu queria saber se a senhora tem interesse de vir com a gente, passar um dia sendo cuidada, transformada, a gente poder arrancar mais ainda o sorriso da senhora hoje nesse dia. Um dia de beleza. Um dia de beleza. Posso sim. Fico muito agradecida. Olha, mas a gente observa, Maria das Graças, que você está aqui com uma blusa, com o nome aqui do Marcos Vinícius. Marcos Vinícius era seu filho. Era meu filho. Conta um pouquinho da sua história. Ele era uma pessoa, era um filho muito bom, muito respeitador. As pessoas, ele respeitava todo mundo. Ele era um rapaz trabalhador. Começou a trabalhar com 16 anos. estudava à noite. Ele era um rapaz muito bom. Dona Maria das Graças, e após a morte do Marcos, muita coisa mudou na sua vida? Muita coisa. Porque eu estou muito triste, estou muito, coração muito aflito. Não estou conseguindo dormir de jeito nenhum. Só durmo com remédio, controlado. E a senhora também parou de se cuidar? Parei, parei de me cuidar mais. E a gente não tem, né? Eu não, já não tinha. Já estava sem ânimo, eu estava doente. Já estava doente. Agora que eu fiquei pior. Bom, mas a gente está aqui, Dona Maria das Graças, justamente para mudar um pouquinho, né? O seu dia, transformar o seu dia. A gente vai tentar deixar o seu dia mais feliz. Não é isso, Elisângela. Elisângela também está aqui, super emocionada. Quando a gente fala de filho, quem é mãe sabe. E a gente fica realmente assim, impactada com essa história triste, na verdade. E eu sei que nada vai trazer seu filho de volta, nada. Mas a gente tem que orar, a gente tem que pedir a Deus força, justiça. Vamos enxugar essas lágrimas. Hoje vai ser um dia diferente para essa mulher guerreira, que merece de fato esse dia especial promovido pela SHB Cosméticos. Eu queria... É possível a senhora soltar o cabelo para a gente ver o tamanho desse cabelão? O tamanho desse cabelo. Esse cabelo está... Está feio. O cabelão é grande. Olha aí, gente. Está feio. Está nada, mulher. O cabelo bonito. Já é, sai mais aí dessa beleza. Viu? Não existe mulher feia, existe mulher descuidada. E a gente vai cuidar agora da senhora. O que a gente pode fazer nesse cabelo, hein, Elisângela? Ó, a gente vai fazer aqui um costezinho. A gente vai... A senhora colora os seus cabelos também? Sim. Pronto. A gente pode fazer também um banho de brilho, a gente vai fazer também uma hidratação ou reconstrução, porque a gente vai analisar a fibra capilar dela. Vamos lá? Vamos. Muito bem. Então, saindo daqui, a gente vai direto para o salão lá do Shopping da Beleza, que fica na Avenida Principal do Disseu. Eu sou bem... Olegante, né? Estou mais feliz. Mais transformada, né? Mais transformada. Estava muito triste. Como é que está a sua autoestima agora? Melhorou? Melhorou? Fiquei mais feliz, alegre, né? Deu para perceber. O quanto a sala é bonita, né? Realçou mais ainda a sua beleza. E a gente também, da SHB Codmest, vamos estar presenteando a senhora Maria da Graça com esse kit, salão em casa, que é para ela estar usando em casa e realçando ainda mais a beleza dela em casa, hidratando os fios e ficando muito mais bela. Aqui, dona Maria, graças para a senhora. Obrigada. Esses aqui são os presentes e também a nossa parceira aqui, a do Chá, que deu também uma comida aqui para a senhora. Um mimo também muito agradável e confortável. E esses aqui são os mimos aqui do Shopping da Beleza também para a senhora Maria da Graça. Tchau, tchau.